Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu tenho poder E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar, eu bloco na rua Xingar, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas Meio da semana, quarta-feira E parece que no meio da semana A tensão chega lá no limite Começa na segunda, chega no limite na quarta Pra na sexta fazer as pazes, será que é assim? Não sei Mas hoje de manhã O vereador Umbelino Júnior Tava muito zangado com o prefeito Braide Gente, ele chamou o prefeito de um bando de nome feio Pior do que o que Felipe Klan chama aqui os cartórios Aí eu fui investigar Aí perguntando aí pra terceiros Disseram que Umbelino tá zangado Porque ele deu todo o apoio pra Braide E Braide E Braide nunca veio falar com ele Aí eu fiquei me lembrando De um De um outro político Que já passou aqui pela nossa mesa Várias vezes inclusive Que também se elegeu Deu o maior apoio pra um governador E depois disse assim Ah, eu não vou pedir nada Ele sabe o que eu fiz pra ele Isso teve um bando de gente O pessoal dele ficou zangado Como assim, Detaldo? O senhor não vai pedir? É aquela história, né? Quem não chora não mama E parece que não mamou muito não Andou Andou meio que Teve que ir atrás lá dos Padrinhos Ou é avô Ou é pai Não sei Que protege o menino Até hoje foi lá e Mas se ajeitaram Eles sempre se ajeitam Mas hoje ainda é quarta Então talvez daqui pra sexta O vereador se ajeite com o prefeito Mas aí a gente vai falando aqui Embora os outros fiquem se cutucando por aí Pra querer saber o que a gente tá falando Mas nós vamos falar umas coisas hoje, né? Vamos falar do prefeito Edivaldo Holanda Vamos falar daquele publicitário Que elegeu a Dilma, né? O João Santana Ah não, é outro João Santana Que nós vamos falar aqui Vamos falar dos cem dias Daquela bronca dos cartórios E pra isso Hoje é dia de Iglesio Moisés Este nome bonito Boa noite, Iglesio Boa noite, Geraldo Boa noite, Felipe Podem começar, meninos Eu já falei demais aqui Geraldo hoje Ele não foi tão poético No início da fala dele, né? Deixa de desanimar Quarta-feira ele tá meio desanimado Tá chorracha Não, não chegou com aquela verve poética Ele sempre Felipe gostou Eu gostei muito Assim, eu tô com medo Tá com medo de quê, Felipe? Rapaz, depois dizem que nós dois É que somos assim, cítricos É Uma coisa Você foi perfeito Nas suas colocações Colocou a gente em tudo logo Eu acho que tem que trocar essa máscara dele já Que ela tá úmida de tanto veneno já Rapaz, você está Gostei, Geraldo E em 100 Muito obrigado Entendeu? Você quer que a gente comece por onde? Porque pra onde você quiser A gente é tudo Ele saiu atirando tudo O que o Berino falou aí? Rapaz, ele tava zangado com o prefeito Diz que ele tava arrependido de ter Entrado nas hostes de batalha do prefeito Para elegê-lo E agora o prefeito não fala mais com ele Não, peraí, peraí, peraí Ele acreditou e não levou? Foi assim? Porque o Edivaldo Edivaldo ele fez a mesma coisa Foi? E fez Teve aqui conosco E fez toda aquela cena Invadiu Depósito Chamou polícia Que não sei mais o que Inclusive tava certíssimo Porque foi ele que botou pra Era a máscara A esposa ferida Eu fiz aquela pergunta pra ele Que ele não respondeu Não sei se você lembra Eu disse Mas vereador É porque ele fez a invasão Numa quarta e a gente chamou ele Numa sexta Não foi isso? Mas a pergunta que eu fiz pra ele foi o seguinte Por que que antes Durante todos esses anos Durante sete anos O Edivaldo era perfeito Pelo menos ele está sendo diferente com o Braide Ele já descobriu que parece que o Braide Não vai dar O que ele gostaria de receber Pode ser isso, Geraldo? O que eu entendi é que ele nem pediu É pro prefeito adivinhar o que ele quer Eu escuto bastante os vereadores com insatisfação De roda de conversa Que a gente termina escutando aí Em relação ao posicionamento dentro da estrutura da prefeitura Que o Braide tem sido de difícil acesso E que estaria privilegiando até pessoas Por exemplo, suplente de vereador Com potencial de voto menor Pra já numa tentativa de fazer uma construção De candidatura Me parece que irmão, não sei se candidato a deputado estadual Ou federal É o que eles têm Dizem que tem esse escritório paralelo aí Gente, isso nunca aconteceu antes Escritórios paralelos Eu penso que eles deveriam ter cuidado E mais atenção Porque já tem gente investigando Querendo vender material De quem vai ao escritório E tal, essa coisa toda Já tem um passaporte aí à venda Olha, já está sendo monitorado isso Eu gosto muito das pessoas E eu digo que eles deveriam ser mais discretos Entendeu? Porque se já tem gente querendo Passar pra imprensa Esses dados Sem ter havido nenhum escândalo Sem ter havido nenhuma comprovação Dos de escritório paralelo É Do municipal Eu acho que eles deveriam ter mais cuidado E mais atenção E escutar o que nós estamos dizendo a eles Entendeu? Já tem o Aldo Grande Cuidando deles E principalmente Inclusive Vereadores que não foram Inseridos na lista Na estrutura Na prefeitura Só lembrando uma coisa Igreja O Braide Começou muito bem Na questão Com o Legislativo Por quê? Porque ele fez um grupo De 12 De 12 ou de 9 Agora não me lembro E O Chico Carvalho Conseguiu organizar Um outro grupo De 7 Então ele tinha Dois blocos Maioria absoluta Com harmonia Com E com um detalhe interessante Eu não sei o grupo dele lá O grupo governamental Mas o grupo do Chico Que eu acompanho mais de perto E que eu tenho Essa chance De estar nos bastidores Eles fizeram um acordo Que Todos os pedidos deles São Coletivos Então assim Quero obra disso Daqui Daqui Então eles se entregam Juntos Entendeu? Para que não seja assim Cada um está fazendo É bem interessante isso aí Fortalece inclusive Fortalece Individualmente Ficaram muito forte Agora Eu não escutei mais falar Desses grupos Entendeu? Não sei É o momento Que eu vejo assim Dificuldade da Prefeitura Queda de arrecadação Os municípios Do ponto de vista De arrecadação Sofreram muito mais Do que os estados Nesse primeiro Momento E com certeza Não deve estar fácil Para fazer a gestão De contas da Prefeitura Dentro de tudo Que foi prometido De campanha É o que eu sempre falo Campanha a gente tem que jogar De uma maneira Muito realista Com a população Não dava para colocar Nenhum daqueles programas De governo Apresentados Nas campanhas Para a gestão efetiva Dentro do orçamento Que a gente tem No município E estão aí Hoje pagando preço Normal Natural Esperado E é como eu digo Até o momento Esses primeiros Grande A deputada Específicas Relacionadas a direitos LGBT Essas situações Mais específicas Mas a gente tem Que ter uma noção Nós estamos tratando De um tema De saúde pública Por exemplo No final de semana Se ela é cristã Ela tem que salvar a vida Sem dúvida Sem dúvida E dar exemplo Eu tive a oportunidade De assistir um documentário No final de semana Chamado de O código Bill Gates Eles falando sobre a questão Da polio Dentro da África E dentro da Nigéria Os líderes religiosos Eles plantam a crença Dentro da população Que eles não devem Vacinar contra polio Sob penas espirituais Então aqui a gente viu Isso A gente viu o Valdomiro A gente viu o R.R. Soares Eu não sei nem a situação Do R.R. Soares Se faleceu Se ainda está Na UTI O Valdomiro É um que é da Universal O R.R. Soares Acho que é da Mundial Uma coisa assim Só muda o nome Eles têm os mesmos princípios É muito parecido São todos Egressos Da escola Desde de Maceiro De exploração Desde antes Acho que eles são Egressos até da Assembleia De onde o Edir Também nasceu Mas assim A Assembleia Perto da Universal A Assembleia É uma igreja Que tem uma diretriz Bem mais histórica Uma seriedade É completamente diferente O que a gente vê Dentro da Universal É sui generis O que eu te falo É o seguinte Desse filme Não é que também Inclui a Universal Os pastores da Universal Que estão lá na África Também Sim, acho que sim Foram tocado Na forma de lá É, não Desse negócio Não vacinar E tal Mas olha Teve pastor Vendendo Vendendo água Vendendo semente Vendendo não sei o que E agora Infelizmente Um irmão De um desses De faleceu E a situação De segunda dose Aqui é muito preocupante No Maranhão Nós estamos com 34,75% De primeira dose Mais 9,76% Nós não chegamos Em 10% Nós somos Nós somos Um dos poucos Estados Que não chegaram Em 10% E isso é culpa Dos municípios Não é Não estou aqui Para fazer Você vê que o governo Do estado Parou até com aquela coisa Ah, que nós estamos Aqui bombando Na vacinação Eles deram uma parada Porque a coisa Ficou séria Aqui no Maranhão O pessoal não está Tomando segunda dose Mais detidamente Dessa vacina Porque isso me preocupa Muito A gente vai fazer Um intervalozinho E volta já já De volta Com os analistas Hoje quarta-feira Dia de recebermos O mais jovem Analista do grupo Iglesio Moisés Que é médico Deputado estadual E faz excelentes análises Assim como o Felipe Klan Mas vamos falar Voltar a essa questão Das vacinas Iglesio Que muito me preocupa A gente acompanha Aquele painel O Felipe Aquele painel nacional E o Maranhão Estava sempre ali Entre os três Últimos Quatro últimos E agora foi para o último Porque os outros estados Evoluíram A gente já viu Iglesio aqui As explicações Pacheco já veio aqui Lula já veio aqui E essas cidades Do interior Que parece que é A grande dificuldade Sem dúvida Eles mandaram gente Felipe lá Aqueles digitadores Para ajeitar as coisas Dois enfermeiras Dois enfermeiros E eles estão recusando Tem município que recusa Quando é Por exemplo Se por exemplo O governo O representante do governo É adversário político Da prefeitura Não entra Eles não querem Já aconteceu em Bacuri Isso já aconteceu Em algumas Pelo menos Eu já recebi Quatro denúncias Em relação a isso Prefeitura Não aceitar o digitador Não aceitar o pessoal Da enfermagem Porque na cabeça Maluca do prefeito Aquilo ali vai ser Um espião infiltrado Para ter acesso Ao sistema de saúde Do município É loucura É coisa de gente doida E o que Eu não sei se você sabe Iglesias O que que eles estão fazendo Na Secretaria de Saúde Do Estado Porque é dever do Estado Trabalhar a política pública Para que ajudar Os municípios Como eles têm tentado É o Estado tem feito Além do papel dele Na vacinação Isso precisa ficar claro Que o governador O Lula Eles têm se esforçado Para ajudar Nessa questão da vacinação O Estado Não era nem para fazer A aplicação de vacina Era para entregar Para os municípios Só que a gestão de saúde Da maioria dos municípios Do Maranhão É tão ruim Que se o Estado Não tivesse ajudado Isso aí estava Não tinha chegado Nem nos 9% Com certeza Porque Por exemplo Passos do Lumiar O Estado teve que assumir A vacinação de doses De Passos do Lumiar 45 mil doses Foram aplicadas Pelo governo do Estado Numa cidade do tamanho De Passos do Lumiar E aqui dentro da ilha Onde tem acesso Lá não tem problema De internet Não tem problema De pessoal Exatamente É um descalabro Então tu imagina Como não é no interior Nas cidades Onde tem todo Aquele desconhecimento Onde o poder Da fake news É muito grande Onde a correntezinha Do Whatsapp Que diz que a vacina Olha Tem gente altamente esclarecida Que acredita Que a vacina Daqui a dois anos Vai matar a pessoa Que tomou a vacina Então esse tipo de absurdo Ganha corpo Então Tem gente Que tem predisposição Cerebral A acreditar em fake news Então assim É uma coisa muito séria Precisa ser combatido Isso tem que estar O tempo todo Nas redes de TV Nas redes de rádio Comunicação clara Direta Assertiva Informativa Impessoal A gente tem que parar De estar fazendo Sorteiozinho De coisa Festiva A gente tem que ter Um caráter informativo O tempo todo Nas nossas ações Eu tive a oportunidade De fazer uma fala No evento Na semana passada Na sexta-feira Em São Mateus Um evento Lá de apoio Ao Carlos Brandão Na questão Essa formação política A gente até comentou A gente até comentou Isso aqui Na nossa pré-conversa Primeira coisa que eu falei Eu não falei de política Primeira coisa que eu aproveitei Que tinham 51 prefeitos Foi pra dizer Olha Atenção Pra segunda dose Da vacina Nos municípios De vocês Gente Não adianta Se não tomar A segunda dose A gente não tem População Imunizada Por exemplo Se tomou uma dose Só da Coronavac É a mesma coisa Que não ter vacinado É igual a zero Tem que tomar as duas Se tomou uma dose Da Astra É metade da eficácia Praticamente E da Pfizer Também cai Só com uma dose É a mesma coisa Lésio Me diz uma coisa Pelo que eu entendi Você está dizendo aí Que a baixa vacinação É recusa O principal motivo Dessa baixa vacinação Não é nem o que eu e Felipe Falamos aqui Que é do comunicado Que vem atendo Mas as pessoas estão De fato se recusando Tem recusa Tem desinformação Tem dificuldade de acesso Por exemplo A prefeitura hoje Eu estou recebendo Direta informação Essa metodologia Da prefeitura Colocar retardatário Ou segunda dose Para vacinar Conforme idade É uma coisa temerária Por quê? Porque as pessoas Não estão mais Em condições De pegar um dia todo Para dedicarem A tomar uma dose Da vacina As pessoas não estão mais Com essa predisposição Então por exemplo A pessoa gripou Ela perdeu São Luís São Luís também É um problema Generalizado dos municípios Mas em São Luís Que tem uma rede maior Que poderia dar Uma vazão maior Tem uma capilaridade maior Também nessa questão Hoje eu recebi A pessoa me dizendo Olha Eu perdi minha data Eu fui ontem Eu não consegui ontem Porque eu tive um problema Eu tentei hoje Me vacinar Não me permitiram Me jogaram aí Sem saber Quando é que eu vou Ser vacinado A gente não pode Deixar uma pessoa Por conta de um dia Sem uma perspectiva De vacinação Não pode Pois é Então vai correr o risco E vai acontecer Eu te digo Não demoram Três meses Vai sobrar vacina Por falta de pessoas Interessadas em buscar O imunizante Porque a gente está Chegando no teto Essas 630 mil pessoas Que foram imunizadas Aqui em São Luís Com primeira dose Você pode botar aí 10% pelo menos Não são daqui de São Luís É gente do interior Do estado Ou de outros estados Que vieram pra cá Pra casa de pessoas Eu soube de gente Que veio de Portugal Pra tomar vacina aqui Gente do Rio de Janeiro Que veio pra casa De namorado aqui Tomar vacina Que pegou Comprovando de endereço E foi lá se vacinar Comprovando de endereço Não teve uma Filtragem em cima Daquilo ali Tem locais Que até tiveram dias Que não estavam solicitando Comprovando de endereço Então Muita gente de fora Foi imunizada E a gente 10% das 70 mil pessoas Sem a população De Santa Inês Muita gente Muita gente Só que aí a gente cria Eu te convido Vamos fazer uma pesquisa Vamos pedir aqui Pra TV Como a gente faz Muita pesquisa Pré eleitoral Vamos colocar um questionário De 10 perguntas Sobre vacinação Você já vacinou Primeira dose Segunda dose Se não vacinou Qual o motivo Foi financeiro Falta de passagem Vamos fazer uma pesquisa Pra você ver Eu aposto com você Que não vai bater Esses 80% Que estão dizendo Que a população Adulta Tá vacinada Não vai bater Rapaz Uma coisa estranha Que por um lado Algumas pessoas Não tomam a vacina Porque não querem Por outro lado Outras fazem um esforço enorme De fazer viagens longas Como essa que você falou Que conhece casos Até internacional É estranho né Estranho Mas assim É crença Nós somos muito diferentes Tem pessoas que acreditam Olha por exemplo Eu postei ontem um vídeo De um cara assaltando Dentro de uma igreja Que a maioria das pessoas Quando a população Se revoltou O cara entrou armado Dentro de uma missa Pra assaltar Óbvio que a população Desarmada Foram várias pessoas Bater no cara No assaltante O que que aconteceu Conseguiram neutralizar Claro que aquilo ali Causa uma raiva coletiva Imagina um assaltante Entrar com uma arma Dentro de uma missa Meu amigo Pra importunar pessoas Num momento de espiritualidade Ali Claro que aquilo ali Vai causar uma reação Mas você ainda tem Aquele um ou dois por cento Que vai criticar A ação das pessoas Ah não Exageraram Estavam na igreja Passaram do ponto Tinha que ter só imobilizado Ou seja As pessoas são diferentes Mesmo nas suas análises Visões de mundo E isso aí vai acontecer Tem gente que vai achar Que a vacina vai matar Tem gente que vai achar Que a vacina é fundamental Tem gente que tomou a vacina E mesmo assim Não sai de casa Tem gente que tomou Uma vacina e ainda não está confiante Tem gente que vai tomar A AstraZeneca Já sofre por antecipação Sintomas antes da vacina Porque ouviu falar Então assim Tem uma variabilidade Muito grande De pensamentos e sensações Mas é complicado Por exemplo Eu e Felipe Nós já tomamos a primeira dose Felipe tomou um dia antes de mim Eu não mudei nada O meu jeito de viver Eu vou no supermercado Eu acho a hora Que tem menos gente E o único lugar Que eu vou fora O supermercado Quando preciso E graças a Deus É raro É na farmácia Sim E aqui no meu trabalho E a gente aqui É de máscara Continuamos limitado Com o pessoal Eu acho que Já pensou Felipe Um exemplo desse É Olha Eu 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 Fico escutando isso E trago um processo Porque Nós somos de uma geração Que começou a vacina Né É Farampo Né Nós éramos da época Da pistola e tal Era aquela coisa Fazia aquelas filas enormes Então a gente pode dizer Que Quem tem essa média De mais de 50 anos Viveu A primeira geração Da vacina em massa Ainda se vacina as crianças No colégio Que chega e vai Vacina todo mundo Não 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 Era Na minha época Era assim Era ótimo Mas eu ainda Na minha época Não tinha vacinação É Eu fui vacinado De pistola De seringa De vários tipos E o que Que eu trago Aqui na Na discussão É o seguinte Nunca Houve rejeição A vacina Houve às vezes Houve às vezes preocupação Porque a campanha Não foi mais intensa Aí eles chegavam A 60 70% Aí tinha que refazer De novo Mas todo mundo Sempre levou Levou seus pais Levou seus filhos Todo mundo Foi se vacinar Era um país Que festejava Não era O mundo Nós tínhamos como referência Nós Mesmo Festejávamos Que nós éramos Um país protegido E aí eu faço Uma pergunta Será que Esse fenômeno Político Né É É Que provocou Todas essas questões De rejeição Nas igrejas Dentro de De comunidades Mais radicais Ou será Que eles estavam Estacionados E só deram Um gatilho E um clique É porque Isso é uma pergunta Eu acho Que a gente nunca precisou Felipe Eu acho Que a pergunta É muito Reflexão Extremamente pertinente Eu já me perguntei Isso aí também Eu acho assim Nós nunca precisamos Tanto de vacina Nos últimos Pelo menos Nas últimas Três décadas Como agora Né Então assim Até que nós nunca Tivemos mais de meio Milhão de Quase meio Mais de meio Milhão de Nessa segunda metade Nessa Primeira metade Do século XXI Não Então nós Não temos Lembrança disso Então Muita vacina Aplicada Ontem nós aplicamos Um milhão e trezentos Mil doses No Brasil É muita dose De vacina Novecentas mil Primeiras doses Trezentas e trinta mil Segunda dose Praticamente E anteontem Foi mais ainda Hoje eu até Olhei de roupa Diminuiu um pouco Eles estão vacinando Bastante Tomara que Continue mais ainda Vamos dar mais uma paradinha Voltamos já Já vamos mudar de assunto Aqui De volta Um pouquinho Vamos falar um pouco De política Até porque nós Temos Iglesio aqui Que é homem de partido Que tem cargo Que é candidato A reeleição Pois é Então deve estar Se mexendo Iglesio tu estava Me falando aqui No começo Antes da gente Entrar no ar Que a mudança No sistema político Ganhou força Ganhou De chamar Esses candidatos Regionais Filipe Que ele estava Chamando o tempo todo Para combinar Pré-campanha Olha tu vai Vem pro meu partido Que eu te dou Tanto de fundo Para inchar a chapa A volumar A chapa de federal Para fazer uma vaga Porque a partir do momento Que o distritão passar Ele vai se preocupar Com a campanha dele E eventualmente De outro deputado federal Que exista dentro do partido Ou eventualmente Quererem fazer mais um Mas com foco Em menos campanhas E aí claro Isso vai desestimular Candidaturas proporcionais Que são proporcionalmente menores E assim A crítica que normalmente Cientistas políticos fazem Que o Barroso O ministro gosta de fazer É que é um sistema Que termina desestimulando A participação de minorias Na política Por quê? Porque ele torna a eleição Um processo muito desigual E eu concordo Apesar de me beneficiar Enquanto deputado Porque é mais fácil Para quem está no mandato Ter uma estrutura De campanha maior Do que quem está fora Mas eu acho injusto Eu acho que Não é o melhor sistema Para pensar na democracia Mas de toda forma Do jeito que está Também não é representativo Basta pegar aqui A composição Da nossa Câmara E da nossa Assembleia Qual é o representante Aqui na Assembleia De movimentos sociais Que a gente tem Nós não temos ninguém Hoje Veja só Tem Tem o coletivo Nós Não Assembleia Ah na Assembleia Assembleia Não tem Hoje em dia Tem o O menino do PT Que esteve aqui com a gente Que foi uma candidatura Gestada Dentro dos movimentos sociais Mas ficou na primeira suplência É Teve uma votação Quando o Zé Inácio voltar Já não tem mais Mas Felipe Outro dia eu estava vendo É que toda vez que fala isso Que diz que beneficia os coronéis Os homens fortes Quem tem mandato Eu vi uma entrevista Do Josimar do Maranhãozinho Eu gosto de falar do Josimar Eu sou fã do Josimar E o Josimar Ele já veio aqui? Nunca veio Mas foi convidado É Eu O repórter perguntou pra ele Felipe Não me lembro Se ele era a favor Contra o Distritão Ele disse que ele era contra Mas por que? Porque o Josimar Além de se eleger Ele leva Foi quem mais elegeu Uns quatro com ele Ele sempre leva Só com os votos dele No caso Por exemplo Por Josimar Ele se elege fácil Mas não vai mais ninguém Ele teria que dividir Então Felipe Vamos começar com o Felipe aqui Que hoje está falando pouco Beneficia ou não Afinal os coronéis Felipe Ah é natural Olha Porque os coronéis Tem sempre três Quatro votos Tem o deles E aqueles três Que eles levaram E assim Com esse Distritão Vai só um Eu acho Eu acho Eu acho que vai tirar A máscara dos partidos Vai Vai expor mesmo Nossa Felipe Os partidos tem máscara Eu não acredito Nunca ouvi falar Agora mais do que não Fala Vai Desculpa Então Agora Definitivamente Aquilo que eu falo Toda vez Que incomoda Que os presidentes Dos partidos Me telefonam E dizem Que não é isso Me mandam mensagem Felipe Olha Hoje As legendas Eu vou respeitar Não vou falar o nome Mas Na sua grande maioria Não vou dizer todas Apesar de que eu acho Que são todas Servem somente Ao interesse Dos grupos Que estão de poder 100% certo Não é no poder Estão de poder Ou seja Poder financeiro Poder estrutural Poder empresarial E o distritão Vem para definitivamente Dizer o seguinte Nós vamos sentar E vamos fazer a listinha Quem vai concorrer Por que? Porque a partir De que saiu aquela lista Lá Estão os 10 primeiros Um exemplo Né A partir do Do quinto Já não vai ter mais interesse Imagina Do décimo primeiro Não vai nem aparecer Então eu acho Que nós precisamos Desmascarar Esse processo Mas será que não rola Algum estímulo Felipe Assim Para que Essas pessoas Normal Normal Olha Deixa eu dizer uma coisa Toda composição De eleição 70% O Iglesias vai Concordar comigo É enche É enche linguiça É para fazer Entendeu É para fazer a composição O que eu acho Que seria De uma grande riqueza Já que Que nós vamos Nós vamos fazer A lista do coronel Como eu chamo Por que não Definitivamente Fazer uma determinação E pode entrar E pode ser aprovado Porque tem que ser aprovado Até outubro Porque Nas duas casas Né Porque De vez As mulheres Terem A obrigação Os partidos Terem a obrigação De ter 30% De mulheres concorrendo Nós definitivamente Não dividirmos Por igual O direito Com uma diferença Entre a mulher e o homem 50% das vagas De todo o legislativo Das mulheres 50% Não é para concorrer É destinado Destinado a elas Nós teríamos Nós teríamos uma mudança Nesse país De uma capacidade Absoluta De um amplo debate E de participação popular Pois aqui no Maranhão Eu te digo Que não ia mudar Praticamente nada Porque ia deixar de ser O candidato marido Para colocar a mulher Para ser candidato E eu acho Que não é só Aqui no Maranhão Eu acho Felipe Que não basta É que nem aquela história Não basta ser gay Para ser representativo Do movimento LGBT Eu não vejo O que eu estou dizendo É que em conjunto A esse processo Você precisa trazer Um outro processo Isso Que mais à frente Entendeu Vai ter que abrir Uma ampla discussão Porque não vai ter Como continuar Se passar Não tem como E eu te digo uma coisa Que a população A população vai rejeitar Não nessa Porque Aprendizado Mas na outra eleição Vai ter que mudar E eu te digo Se cria essa regra Hoje de mulheres Você vai criar Um abismo ainda Muito maior Porque a mulher Do coroné É muito mais É forte Do que a mulher Do seu Zé Ou a mulher Que não é de ninguém Que é dela Mas tem uma diferença Qual? Me permita Nós precisamos Entender Que as mulheres São a maioria Da população brasileira Concordo contigo E as mulheres São colocadas De lado Pelos homens Por essa Educação machista Por essa estrutura Financeira e estrutural Machista Que nós temos No país Nós precisamos Ter capacidade De colocar Mesmo que sejam As mulheres Dos coronéis Nesse distritão Mas começar A mobilizar A mudança Eu só acho Que o fenômeno É da base Para o topo Da pirâmide De cima para baixo E a minha opinião Respeito a tua Claro Pronto Vou guardar Essa bem aí Para o próximo programa Que está terminando Nosso tempo Agora Para as reflexões Finais Iglesias Será É uma pergunta Eu não estou afirmando nada Vou perguntar para você também Será Que esse distritão Nós não vamos trocar Por exemplo Uma assembleia De 42 deputados Divididos entre 12 coronéis Por uma assembleia Dividida entre 42 coronéis Vai ficar Vai ficar a mesma composição Praticamente Eu te digo Porque a gente vê De desenho de forças Vai ficar A gente sabe Que vai entrar Se elege Mais do que normalmente Vai entrar O último ali Com 28 a 30 mil votos Aí vai Todo mundo vai fazer Suas eleições Mais ou menos Para cima disso E com o piso Nisso aí Mas nós não falamos Nem da filiação De Edvaldo Hoje PSD Fica à vontade Temos dois minutos ainda Todo sim É Que é que estou Eu assim Eu me surpreendeu Eu achei A postura do Edvaldo Hoje teve uma pessoa Que falou Uma coisa muito engraçada Que o Edvaldo Ele deu uma evoluída Grande Nesse sentido Ele falou Ninguém imaginava O Edvaldo Fazendo uma foto Ao lado do Edilásio Assim No pós saída Do Flávio Dino Dando um passo Dessa maneira Então assim É um avanço Dentro da trajetória Política dele Ele conseguir Dar esse passo No sentido De uma independência Apesar de eu achar Que ele vai ter Muita dificuldade ainda Na construção Dessa candidatura Duas coisas Que ontem eu falei Aqui Porque eu fui Apurar isso Primeiro A Nacional Colocou que não foi O Edilásio que levou Não né Eles fizeram Uma pesquisa Nacional Por Estado O O Kassab E o Kassab Foi E chamou O Já Desde o mês passado Que tem essa pesquisa E chamou o Edvaldo E convidou o Edvaldo Como convidou Também O Alckmin O Alckmin O prefeito de Minas O filho do Ratinho Né Apesar que O O geral diz Que é todo mundo de direita Haja direita aí Né Mas ele nunca escondeu Que ele era uma pessoa De direita O que é interessante Observar Não foi o Edilásio Né Que levou Ah tá eu não sabia E eu conversei ontem Com o ex-prefeito Né E ele me A primeira coisa Que eu fiz a pergunta É um rompimento Ele disse Me diga Onde é que foi Que em público Eu rompi com Flávio Dino Ou Flávio Dino Rompeu comigo Eu sou do grupo De Flávio Dino Flávio Dino nunca me expulsou Do grupo dele Eu nunca pedi pra sair Eu sou mais uma opção Ora Se tem Josimar Se tem Simplice Se tem Brandão Se tem o Everton Quem mais ajuda Acho que tá Brandão Não botei Botou Brandão Falou tudo Se tem todo mundo Por que que não Pode mais uma pessoa Se apresentar Onde é que tá Onde é que tá O equívoco disso É Tem alguns bolsominions Declarados Né Como Juscelino Rezende Como Que estão no grupo Flávio Dino Tira foto com o Bolsonaro De manhã e de noite Com o Flávio Dino Que hoje Inclusive o Pedro Lucas Assinou a carta Que eu fiquei impressionado Dessa história Mas Falar em Juscelino Vai ser o relator Do orçamento Do Brasil Na Câmara A gente sabe que essa candidatura Do Simplice Ela é um balão de ensaio Pra uma suplência de Senado Isso aí Não vai ali Suplência de Senado Primeira suplência de Senado Eu vislumbro Como aquela coisa Se posicionar Eu me candidatei A suplência do Senado Até porque o Flávio Assim Na possibilidade do Lula Voltar a ser presidente Assim Vislumbra-se o Flávio Como ministro Do De uma presidência do Lula E aí uma vaga De primeira suplência Do Flávio É altamente Atraente Pra qualquer pessoa Mas fora isso Vocês viram O Roberto Rocha Ele declarou hoje Que ele está em dúvida Se ele vai disputar O Senado Ou o governo do Estado Achei ótimo Diz tchau aí Felipe Tu acha que ele tem mais chance Como Por favor É bom pagar o salário Do pessoal lá Da Rádio Capital Que até hoje Não foi pago Bom Já deram tchau 30 segundos Vai Não Só dizer uma coisa Nós sempre esquecemos De colocar o Otelino Nesse processo Tá caladinho Mas o Otelino Eu acho que ele sempre Faz certo O Otelino Toda vez que diz assim Se Flávio não for Candidato ao Senado Eu sou Se Flávio sou Eu não sou Isso sim É uma postura de grupo Mas eu te falo Hoje é zero chance Do Flávio não ser Candidato ao Senado Até porque O Lula no Nordeste Onde o Flávio Seria relevante Pra ele Ele não precisa Do Flávio De uma chapa de vice O Lula Tá vislumbrando Um vice Do eixo Minas Gerais São Paulo Ali do Sudeste e Sul Pra fazer um companheiro De chapa da lei Mas Flávio Agrega outros valores Além do valor regional Valor étnico Ele agrega O valor intelectual Ele agrega O valor Mas lá tem outros intelectuais Também Mas o empresariado brasileiro Que financia O poder Olha a Flávio E a imprensa A gente recomeça Obrigado Felipe Obrigado Iglesias Valeu pessoal Obrigado meninos Da técnica É todo hoje Na sexta Sexta-feira Que eu falo o nome De todo mundo Obrigado a você Espero que Estejamos cumprindo Nosso papel Se não Me mandem mensagem Não demitam Isso Exatamente Não demita não Porque eu preciso muito desse emprego Eu tenho dois meninos Pra terminar de criar Ração grande Mas ainda estão dando despesas Um grande abraço a todos E amanhã estaremos de volta